Ouvindo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tânia Bastos para proceder a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª Sessão Extraordinária, em 17 de novembro de 2016. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores, Carlos Caiado, Alexandre Esquerdo, Edson Zanatta, Rafael Aluísio de Freitas, Tereza Berger, Márcio Garcia, Doutor Gilberto, Zico, Dimi Pereira, César Maia, Marcelino de Almeida, Leonel Brizola Neto, Doutor Jorge Manaia, Marcelo Piuí, Thiago Carribeiro, Doutor João Ricardo, Jorge Braz, Professor Célio Luparelli, Professor Rogério Rocal, Jorginho da SOS, Verônica Costa, Lila do Flamengo, Reimon, Paulo Messina, Doutor Eduardo Moura, Renato Cinco, S. Ferraz, Átila Anunes, Carlos Bolsonaro, Eduardão, Vera Lins, Alexandre Rodrigues, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Professor Washington, Babá, Marcelo Ará, Renato Moura, Paulo Pinheiro, assumem a presidência o senhor vereador Carlo Caiado, presidente em exercício, e ocupa o lugar de secretário, a senhora vereadora Tereza Berger, a convite. Encerra-se a sessão, às 16 horas e 53 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito, é o senhor vereador, professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador, Rogério Rocal, professor, demais vereadores, senhoras e senhores. O Rio de Janeiro virou vergonha nacional e vergonha internacional. O Rio de Janeiro virou palco dos desmandos e das roubalheiras. Não há governo em nosso Estado. em curto espaço de tempo, o povo brasileiro está vendo o Rio de Janeiro mergulhado em uma vergonha nacional. um deputado federal, cassado e preso, dois governadores de Estado presos, decretação de calamidade pública, governo tentando furtar aposentados e pensionistas, e bandidos tomando conta do Estado, alguns membros dos poderes constituídos e outros do poder paralelo. Vejamos as situações. Governo do Rio de Janeiro decreta Estado de calamidade pública devido à crise. Isso foi manchete no dia 17 de junho deste ano. A crise que atinge o Rio de Janeiro levou o governador em exercício, Francisco Dornelis, a decretar Estado de calamidade pública nesta sexta-feira, 17 de junho de 2016, a 49 dias do início da Olimpíada. Essa é a primeira vez na história que o Estado toma medida semelhante na área da finança. Em entrevista, Dornelis afirmou que o objetivo do decreto é apresentar à sociedade do Rio de Janeiro as dificuldades financeiras do Estado, abrindo caminho para medidas duras no campo financeiro. Segundo o decreto, publicado em edição extraordinária no Diário Oficial do Estado, o motivo é a grave crise financeira que impede o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da realização da Olimpíada e da Paralimpíada. De acordo com o texto, o governo teme um total colapso na segurança pública, na saúde, na educação, na mobilidade e na gestão ambiental. Essa foi a primeira de uma série de notícias altamente negativas. Seguindo. Deputado cassado Eduardo Cunha é preso por tempo indeterminado. Por ordem do juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira, 19 de outubro de 2016, em Brasília, o ex-presidente da Câmara do Eduardo Cunha, do PMDB, ele foi preso num prédio por volta das 12h30. Estava no apartamento funcional da Câmara, que já deveria ter se devolvido no segundo andar. Sem algemas, Cunha foi levado para o aeroporto e passou por uma revista. Exatamente às 15h, Eduardo Cunha, escoltado por agentes, foi levado para um avião da Polícia Federal. Foi o começo da viagem até Curitiba. E não para por aí. A catástrofe ou a série de notícias negativas, ilamiando a história e a imagem do Rio de Janeiro, continua. Ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, é preso pela Polícia Federal. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira, 16 de novembro de 2016, pela Polícia Federal, alvo da Operação Chequinho, que mira crimes eleitorais ocorridos em campos dos Goitacazes, no norte do Rio. Garotinho é secretário de governo da cidade, cuja prefeita é sua mulher, Rosinha Garotinha, do PR. Ele foi detido em sua casa no bairro do Flamengo, zona sul do Rio. Ele faria parte de um esquema de fraudes que utilizou o programa Cheque Cidadão para fins eleitorais, de acordo com informações preliminares. Mas não para por aí. O Rio de Janeiro merece mais desgraça. Ex-governador Sérgio Cabral é preso pela Polícia Federal na zona sul do Rio. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, 17 de junho de 2016, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, sob a suspeita de receber milhões em propina para fechar contratos públicos. Ele é alvo de uma operação que apura desvios em obras do governo estadual. O prejuízo é estimado em mais de 220 milhões. A operação desta quinta, que foi batizada de Calicut, é resultado da ação coordenada entre as forças-tarefa da Lava Jato, no Rio e no Paraná. Cabral e outros alvos da ação são suspeitos de receber propina em troca da concessão de obras, como a reforma do Baracanã para a Copa de 2014, o PAC Favelas e a construção do Arco Metropolitano. Segundo o Ministério Público Federal, há evidências de que Cabral recebeu ao menos 2,7 milhões em espécie da Andrade Gutierrez, por contrato em obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Mas não para por aí. A desgraça vem em cadeia para ilamear de vez o nosso Estado, o nosso povo. Após queda de helicóptero, polícia faz operação na Cidade de Deus, Rio de Janeiro. Pelo menos três pessoas foram presas e outra ficou ferida na madrugada deste domingo, 20 de novembro, durante uma operação policial na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. A ação começou nas primeiras horas do dia e foi determinada após a queda de um helicóptero da Polícia Militar, que participava de uma operação na comunidade, no sábado. Os quatro policiais que ocupavam a aeronave morreram no acidente. Além dos presos, um homem com armas, um com trouxinhas de maconha e outro com radiotransmissor, outros três foram levados para a delegacia para averiguações. O que vem amanhã, o que vem ainda ou o que virá ainda hoje, virá amanhã ou ao longo dessa semana ou da próxima. A situação caótica do Rio de Janeiro mostra que não é justo o que estão fazendo com funcionários públicos, ativos e inativos, que estão sem receber salários ou recebendo salários com atrasos. Hospitais e escolas sem equipamentos necessários para seu bom funcionamento. E medidas absurdas, ilegais e inconstitucionais são enviadas pelo atual governador para penalizar os mais necessitados, como se eles fossem os culpados pelos desmandos e pela irresponsabilidade administrativa e, ainda mais, pelas farras com o dinheiro público. Esse é o quadro do nosso Estado. É justo taxar as pessoas que adquiriram o direito de isenção para cobrir rombo deixado pelos corruptos desses governos? Isso é maldade. Ao mesmo tempo, renúncias fiscais, muitas delas inexplicáveis, ocorreram e ainda ocorrem. O Estado do Rio de Janeiro ocupa o lugar de segunda maior economia do Brasil. Para isso, conta com o parque industrial e, principalmente, com a indústria do turismo, uma vez que a capital do Estado é reconhecida como cidade maravilhosa e é conhecida internacionalmente. A economia do Estado é diversificada. O parque industrial é composto por indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, químicas, de alimento, mecânicas, editorial e de celulose. A principal atividade econômica do Estado do Rio de Janeiro está ligada ao setor terciário e, essencialmente, à prestação de serviços. A menor participação produtiva é a agropecuária na composição do PIB, produto interno bruto. A nossa economia tem tudo para não passarmos por esta vergonha, por esta crise. Só a roubalheira poderia levar o nosso Estado a essa situação. Antes de sacrificar a população e, sobretudo, os servidores públicos, há de se prender os corruptos, recuperar deles todo o dinheiro público roubado, centavo por centavo, para, definitivamente, aí, sim, se fazer justiça com a população do Rio de Janeiro. Todos eles devem ir para a cadeia, lá permanecerem por muitos anos, e todos devem devolver ao erário o que subtraíram ilicitamente. Desta forma, não haverá mais déficit nas contas, e haverá dinheiro para pagar os servidores e para realizar a prestação de serviços de que a população tanto necessita. Hoje, infelizmente, senhor presidente, o Rio de Janeiro virou palco das roubalheiras e da vergonha para todos nós. O que lamentamos é observar que pessoas utilizem as redes sociais diante de um quadro tão desagradável, eu diria fúnebre, do mau emprego, do dinheiro público, da má gestão, da gestão do crime realmente hediondo que está se fazendo com o Estado do Rio de Janeiro, e ainda fazer chacota nas redes sociais, brincadeiras. Não é hora de chacota, não é hora de brincadeira, é hora de muita reflexão e de punir esses bandidos que dominaram e que ainda dominam. Porque ao longo desse mês ainda vamos ter surpresas. E eu espero que assim seja. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Rogério Rocal, senhoras e senhores vereadores, hoje o primeiro item da pauta trata do projeto de lei do Executivo a respeito de servidores da administração direta que comissionados na indireta deixaram de ter o direito de incorporar aquilo que lhes é devido. Nesse domingo, segunda, hoje de manhã, senhor presidente, a pressão contra esse projeto de lei era muito grande por parte daqueles que falavam eu não acredito, senhor presidente, que falavam em nome do prefeito eleito. Eu não acredito. Pedindo apoio para retirar o regime de urgência. Agora, no final da manhã, eu conversando com o outro vereador que tem liderança na base do governo atual, eu tive o compromisso primeiro que a urgência não seria retirada. Segundo lugar, que o número de aposentados que se beneficiariam com a minha emenda é muito pequeno, 347. Bem, a palavra de que não haveria nenhum tipo de orientação para que vereadores viessem a assinar uma lista retirando a assinatura que deram de apoiamento à minha emenda. Então, eu estou esperando apenas o vice-líder, o governo líder, virem aqui para eu pedir para eles também assinarem a minha emenda. Isso abre caminho para outros que estavam inibidos de assinar a minha emenda, passarem a assinar também. Bem, para mim, palavra é palavra. Ninguém me contou, não houve reunião. Eu ouvi diretamente de quem eu teria que ouvir. Enfim, conto que a lei seja aprovada, hoje, primeira matéria em discussão e que a minha emenda também seja aprovada. Minha não, a emenda dos aposentados. Sou eu. Eu sou um voto. E se transforme numa decisão consensual da nossa casa. Hoje, abri o meu ex-blog com uma nota. Na quinta-feira, o senhor governador, Luiz Fernando Pesão, reuniu os deputados federais, explicou a situação do Estado, entregou para cada um deles um bloco de informações sobre o que ele chama de diagnóstico, as medidas que estão sendo tomadas e o impacto das medidas que ele está propondo. Eu recebi uma cópia e li com muita atenção e escrevi hoje um texto sobre isso. E no final, eu coloquei o link para que as pessoas possam imprimir e ter sua própria opinião. Na última quarta-feira, está errado aqui, na última quinta-feira, o governador Pesão reuniu os deputados federais e entregou a cada um relatório dividido em quatro partes. A primeira delas, receitas, despesas e previdência, diagnóstico. É a mais relevante. As demais tratam de medidas implantadas, medidas a implantar e o que seria o resultado das medidas propostas. As medidas implantadas e seu resultado já estão, como diz os economistas, aspas, precificados, ou seja, já estão aí incorporadas as receitas e despesas do governo do Estado. E as medidas a implantar são hipóteses que dependem de uma, digamos, complexa tramitação pela Assembleia Legislativa. Concentremos-nos no dito diagnóstico. São valores estáticos, já venho insistindo, da necessidade de se trabalhar com fluxo de caixa. Não adianta dizer no dia 31 de dezembro do ano, aconteceu isso no ano. E como é que isso foi acontecendo mês a mês? São valores estáticos, no sentido que apenas mostram as situações no final dos exercícios. Segundo esse relatório, as contas do Estado do Rio estavam equilibradas em torno de 50 bilhões de reais em 2013, da mesma forma em 2014, em torno de 52 bilhões. Repare, senhor presidente, ela pode estar equilibrada quando se acumula no final do exercício, mas pode estar superavitária no início e fortemente deficitária no final, vamos dizer, no segundo semestre, como deve ter acontecido. Os restos a pagar mantiveram-se estáveis em torno de 2,5 bilhões ou 5% das receitas ou despesas. Dos números estáticos em 2015, ocorre o primeiro grande foço entre despesas e receitas de 4,4 bilhões de reais, aos quais deve ser acrescido o acréscimo dos restos a pagar em mais 3 bilhões, ou seja, um forte agravamento do fluxo de caixa para 7,7 bilhões de reais. é óbvio que isso não ocorre de um dia para o outro, mas é um processo que vinha ocorrendo desde 2014. O déficit primário já acusava em agosto de 2014 7,7 bilhões de reais. Eu me lembro no helicóptero que eu comentei isso com o candidato governador já, Luiz Fernando Pesão, e ele me disse isso eu resolvo com o governo federal. Se o Estado divulgasse o fluxo de caixa mês a mês e acumulado, o governador reeleito saberia o quanto projetar para frente. Em novembro de 2014, após a eleição, já poderia ter dado sinal vermelho, dando ampla publicidade. Quem sabe em janeiro de 2015, para não pegar mal por não se ter tratado disso durante a campanha eleitoral. essa análise estática levou o governo a se concentrar em receitas por uma vez, ou seja, acesso aos depósitos judiciais, negociações em torno da dívida ativa, de débitos. Não foi por coincidência que o valor dos depósitos judiciais acessados por concordância do Tribunal de Justiça aproximou-se dos 7 bilhões do déficit. Aí diz, fechou o déficit? Não. Fechou naquele momento em seguida, prossegue a situação de déficit crescente. A gestão financeira operava pelo espelho retrovisor, pensando em saudar o déficit passado, sem projetar o que viria pela frente. Se já sabia, não se deu divulgação. talvez pela ilusão de que o governo federal dos parceiros Dilma Lula viesse a cobrir esse déficit. Mas isso era impossível, seja porque o governo federal passou a ser parte da crise fiscal, seja por sua fragilidade política, seja porque a crise fiscal atingia tantos outros estados e municípios. Em 2016, o fluxo de caixa estático apresentado mostrou um déficit de R$ 12 bilhões. Embora o relatório não especifique, se pode agregar pelo menos os restos a pagar de 2015, de R$ 5,5 bilhões, somando R$ 17,5 bilhões. O déficit em 2007 do fluxo de caixa estático alcançará, segundo o relatório, R$ 16,2 bilhões. e projetado para 2018, R$ 18,1 bilhões. Supomos que os restos a pagar estejam contidos nos déficits informados de 2016, 2017, 2018. O relatório informa, na segunda parte, que as ações realizadas pelo governo federal entre 2015 e 2016 produziram, entre novas receitas e menos despesas, um ganho de R$ 15,2 bilhões. Isso é espantoso, senhor presidente. Como é possível que o déficit estático de 2015, de R$ 7,7 bilhões, tenha crescido em 2016 para R$ 17,5 bilhões, apesar do ganho de R$ 15,2 bilhões, com as ações realizadas entre 2015 e 2016? Como, quando e com que tendência isso ocorreu? Um fluxo de caixa mensal simples ajudaria a compreender saldo, déficit anterior, mais receitas, menos despesas, igual a nova situação. Os deputados federais devem ter saído da reunião com o governador mais confusos e menos informados do que entraram, o que certamente não ajuda a que ofereçam suas parcerias políticas. Até porque, se 100% das medidas forem aprovadas em 2017, se sabe que não ocorrerá, mas se forem, o impacto de R$ 13,3 bilhões informados no relatório sequer alcançaria o déficit de 2016. O governo estadual lastreado pelo governo federal fala em securitizar receitas futuras e parte do patrimônio para buscar recursos de empréstimos. Bem, o fato é que atrasos nos pagamentos é que deveriam ser securitizados, isso é importante, uma linguagem de economista, mas é importante. O fato é que atrasos nos pagamentos é que deveriam ser securitizados de forma a que não se transformam como está ocorrendo em empréstimos de fato sem juros nem correção monetária, inflação, bancados principalmente pelos servidores. E aí, senhor presidente, muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanatta, que dispõe de 10 minutos. excelentíssimo senhor vereador, professor Rogério Rocal, senhores vereadores presentes, senhoras e senhores. Senhor presidente, me surpreendeu a matéria publicada na última sexta-feira pela Berenice Seara quando ela usou palavras que não saíram da minha boca. Na quarta-feira passada, senhor presidente, eu manifestei nesta tribuna que o senhor ex-governador William Matheus Garotinho de Oliveira tinha rodado na gíria no Zangão policial foi preso por uma ordem judicial do juiz da centésima zona eleitoral. Fato público e notório em toda matéria matinal desta cidade. Tamanha a repercussão do ilustre indivíduo indiciado, não recluso, e disse nessa tribuna sim que estava chegando a vez do senhor Sérgio Cabral Filho como efetivamente no dia subsequente foi preso também por uma ordem judicial, inclusive de dois juízos monocráticos, juízo da Vara Federal do Rio de Janeiro e de Curitiba, porque esse sim foi o cidadão que conduziu de uma forma artilhosa, como diz o preso comum, um tremendo 7-1, conduziu esse estado, e eu queria estar lá, porque eu fui titulado aquela pasta, eu fui titulado a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, eu queria ver ele chegar, para ver ele ser fotografado com a camiseta verde, nem raspar a cabeça dele com máquina zero não, foi com máquina três, mas em momento algum, seu presidente, porque o caos que está atravessando esse estado, a circunstância de miserabilidade que o povo está atravessando, os funcionários públicos, tem um nome, e aí, seu presidente, eu não disse nesse microfone como a repórter disse, que eu teria manifestado que o próximo seria o senhor Jorge Pisciani, eu não falei isso, se tivesse que falar eu assumiria, mas ela colocou tudo, que eu falei que o garotinho ia ser preso, e que o Sérgio Cabral também ia ser preso, e que o Pisciani ia ser preso, não, eu falei que estava chegando a hora, como vai chegar a hora de muita gente, vai chegar, porque a cadeia foi feita para homens, foi feita para mulher, não foi feita só para o Caidinho, não, com todo o respeito não foi feita só para o F-U-D-I-D-O, não, então, hoje o Estado atravessa esse caos aí, e a gente vê, né, o patrimônio que essas pessoas constituíram durante esse lapso temporal que estiveram à frente do governo, e agora ninguém sabe de nada como é que isso entrou na conta, como é que veio, claro, o presente que ganhou e foi devolvido, todo mundo soube, porque, né, caiu no ventilador, não tem jeito, espalha mesmo, mas, a minha fala nesse primeiro momento, seu presidente, era para desabafar para essa repórter, que certamente ela deve ter algum representante nesse plenário, para, né, publicar coisas que sejam verídicas, fatos fidedignos, fatos com elemento comprobatório, né, sair jogando no ventilador, coisas que eu não falei, muitos ainda vão ingressar no sistema penal, tomara que a gente esteja comendo aquele FFM mesmo, aquele feijão com farinha moído lá da cadeia, não vem uma comida, a comida diferenciada é a comida no dia da visita, no dia da visita, a família traz um recortado diferente, aí come, um franguinho assado, uma macarronada, né, um queijo ralado, mas sem ser isso, tem que usar o Conga, tem que usar a calça de brim, tem que usar a camiseta verde, por sinal, tem escrito SEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que de trás para frente é paz, né, SEAP, quem lê de trás para frente é paz, não sei porquê, mas é paz, paz para cumprir a sua reprimenda como todo mundo cumpre, ele ainda não está em cela individual, como diz a lei 7.210, a lei de execuções penais, que constitucionalizou o diploma regulador da execução penal nesse país, porque nós só temos uma unidade prisional no Rio de Janeiro que é cela individual, por sinal, onde muitos deveriam estar ingressos no RDD, no regime disciplinar diferenciado, que é a Penitenciária Laércio da Costa Pelegrina e Bangu 1, só esta Penitenciária no Rio de Janeiro é cela individual, seis metros quadrados, sem ser isso, senhor presidente, são celas coletivas, onde ele está são seis, mas nós temos unidades prisionais no Rio de Janeiro, no complexo Gericinó, para nós Iberê, que somos lá de cima da Zona Oeste, complexo Penitenciária de Bangu, que dormem 64 presos em cada cela, onde a intimidade é cada vez mais íntima e mais profunda, né, lá não tem esse negócio do cara ser bonito, ser feio, ser preto, ser branco, ser forte, ser fraco, não, se tiver que casar na casa, lá, a giripoca pia mesmo, em outros tempos já foi pior, mas ele tem que responder pelo que ele fez, esse enriquecimento ilícito, em desfavor da desgraça de tantos e tantos que hoje tem que pagar sua conta de luz, sua conta de água, suas prestações, está aí, mobilização praticamente todo dia, né, em frente alerje, daqui a pouco vai ser em vários pontos desse estado, então, essa nossa lei 7.210, a lei de execuções penais, ela priva tanto para o preso provisório, que é o preso, prisão temporária, por sinal, já foi convertida em prisão preventiva, né, do senhor Wilson Carlos, já levantaram que a gente não tem nem dinheiro em conta, tudo de repente investido em bens, até em nome de terceiro, no meu nome não tem nada, ele podia lembrar, podia lembrar, né, arrumar um sítiozinho também para mim, lá, Imaro, Macundu, Nascerra do Piloto, vão encontrar terra aí pra caramba no nome desses caras, mas, é isso aí, seu presidente, e, vou, complementar aqui numa segunda etapa, para dizer que nem tudo é, é desgraça, eu manifestei também numa das minhas falas na semana passada, que, curiosamente, né, um dinheiro carimbado, do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vem em cima do projeto chamado Morar Carioca, é um dinheiro carimbado, muito embora hoje a empresa VIX me informou que está adiantando o período estabelecido para a obra do Sol Nascente ou Estrada de Paciência 600, tendo em vista que a empresa está injetando dinheiro, porque está deixando de executar no projeto original, senhor presidente, a questão da ETE, da Estação de Tratamento do Esgoto, assim como uma área própria para lazer, uma praça, porque ambas as áreas destinadas para essa finalidade, tanto a Estação de Tratamento do Esgoto como para a praça pública, elas já estão cercadas, né, por alguém, por algum coitado que cercou, um felizardo desse que tem a caneta na mão com a tinta e pode lesar a pátria, mas os caras já se arcaram lá e dizem que não vai ter ETE, não vai ter praça nenhuma lá, e eu discordava naquele momento, senhor presidente, que três das cinco ruas da localidade, uma chama Estrada do Furado e a outra Mestre Antônio, três ruas que são transversais a essas duas, Estrada do Furado e a Mestre Antônio, não foi implantada a GAP, a Galeria de Águas Pluviais, o esgoto foi, e aí o engenheiro e a empresa me informaram que tem caimento do solo da pavimentação asfáltica tanto para a Estrada do Furado assim como também para Mestre Antônio e que a água vai fluir até cair nas bocas de ralo. Tomara, senhor presidente, porque na última chuva a água inundou, foi três residências, quase 40 centímetros de altura, mas pelo menos aquele povo que tinha que botar um saco plástico no pé para chegar até a Estrada de Paciência, ou até a HI para pegar uma condução, não vão mais precisar botar o saco plástico no pé porque já está chegando a pavimentação. Pelo menos isso. A iluminação já é VS 150, Iberê, entendeu? Já é vapor só de 150, como tantas e tantas comunidades nós conseguimos implantar aí na gestão do nosso José Henrique Pinto, e aí tem que também homenagear esses valorosos funcionários dessa Secretaria Municipal de Conservação e Serviço Público, a Rio Luz, principalmente, que vem desempenhando seu papel e certamente, né, o que é de direito de vocês virar, né, por essa casa um reconhecimento legítimo. Muito obrigado, Sr. Presidente. O próximo orador escrito é o nobre vereador professor Rogério Rocal, que dispõe de 10 minutos. senhor presidente, nobre vereador Edson Zanatta, senhoras e senhores vereadores, antes de dar início a minha fala, eu queria cumprimentar a todos os funcionários da administração indireta, em nome ali do meu querido Iberê Gilson Novo, Caram e Daniel. Cumprimento a todos os demais e reafirmo o meu voto favorável nesta tarde de hoje. Senhor presidente, o que me traz aqui a esta tribuna? hoje pela manhã eu fiz questão de pegar minha carteirinha de vereador que com muita honra recebi no dia 2 de fevereiro do ano passado e fiz uma releitura que de vez em quando isso é importante. Você pegar o seu diploma, o seu compromisso e reler. O seu compromisso com a sua população. eu não tenho feito outra coisa nesta casa a não ser representar muito bem a minha população da cidade do Rio de Janeiro em especial modo o bairro de Campo Grande. E aí a leitura que eu queria fazer isso a leitura que eu faço hoje é a seguinte lei orgânica do município do Rio de Janeiro das garantias e prerrogativas do vereador. o vereador poderá diligenciar inclusive com acesso a documentos junto a órgãos da administração pública direta indireta e fundacional devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis na forma da lei. Por que eu digo isso? Existem vários requerimentos de informações que ainda não tive resposta. existem vários ofícios encaminhados pelo meu gabinete ao longo desses dois anos que não tiveram respostas. Está acabando um governo. E aí? Para minha surpresa na semana passada aqui todos sabem quem não sabe vai saber agora eu moro no Rio da Prata de Campo Grande alguns funcionários da clínica da família hora em construção me procuraram vereador professor fui demitido os trabalhadores da clínica da família 22 Rio da Prata Lameirão Pequeno foram demitidos a obra passou a estar a partir de hoje abandonada eu não acreditei primeiro que existe um vereador aqui nesta casa desde o dia 2 de fevereiro que é a base de apoio do governo e antes disso a minha caminhada com o governo se deu em 2010 quando eu vim candidato a deputado estadual e fiz a dobrada com o nosso deputado Pedro Paulo ninguém ligou para mim senhor presidente esse aqui é meu telefone celular telefone da Oi que eu tenha 20 anos 20 anos telefone da Nextel eu tenha 7 não houve uma ligação para o vereador professor Rogério Rocal dizendo os motivos pelos quais pelas quais a obra da clínica da família do Lameirão Pequeno ia parar pois bem mesmo porque essa câmara aqui votou um orçamento e no orçamento da saúde constava lá a conclusão da clínica da família do Lameirão Pequeno do Rio da Prada pois bem ontem pela manhã eu fiz uma vistoria eu queria senhor presidente vossa excelência que também é de Campo Grande e por vezes fizemos diligências juntos em diversas áreas em Campo Grande dessa tribuna aqui nós denunciamos a FAETEC abandonada de Campo Grande do governo do estado desta tribuna aqui nós denunciamos a delegacia especializada ao atendimento a mulher que está parada a obra que ficaram de entregar a obra em outubro e não entregaram governo do estado mas eu não posso me calar com as mazelas e com os problemas também da prefeitura do Rio é meu compromisso com a população então eu queria compartilhar com todos a vistoria que eu fiz hoje pela manhã por favor ontem pela manhã ali está com honra o CIEP Brigadeiro Sérgio Carvalho onde fui professor de física durante 10 anos da minha vida com muita honra ali está o CIEP ao lado da minha casa e atrás desse CIEP a construção da clínica da família isso é uma viatura de vigilância que apareceu lá ontem à noite e eu vou explicar o motivo olha lá senhor presidente olha as fotos vai passando obra olha isso o que seria uma cisterna volta uma foto anterior por favor o que seria uma cisterna hoje vai ser com certeza pode esperar um grande foco de mosquito da dengue está cheio d'água tem chovido todos os dias então a empresa Engetec abandonou a obra e deixou lá um foco de mosquito da dengue que vai certamente trazer grandes problemas para o bairro do Rio da Prata passa por favor materiais abandonados já estão pagos pelos cofres públicos e ficaram lá abandonados passa mais uma olha lá alguns armários foram arrombados pode passar está tudo lá jogado está uma vergonha está faltando uma foto passa a frente só tem essas olha lá já começaram é lógico aí inevitável a população observa que está abandonada a obra quem começa a fazer não precisa nem falar não precisa nem falar começou olha lá caixa d'água tem tubo de PVC aí começaram a entrar e mexer eu comuniquei a Rio Urb eu comuniquei a Secretaria de Obras aí ontem essa viatura lá de vigilância apareceu mas seu presidente e esse quadro aí da clínica da família do Rio da Prata não é a única nós temos uma obra da Secretaria Municipal de Obras da construção de uma ponte na rua Irajuba que está igual a empresa abandonou a União Norte essa da clínica da família Engetec a mesma da ponte que caiu é a mesma abandonou os funcionários senhor presidente estão já fazendo suas reivindicações que não receberam sequer os seus direitos perto de Natal poxa que covardia covardia quem é que responde por isso não pode ser a empresa quem responde é a prefeitura a prefeitura tem que se responsabilizar por isso dar respostas à população a obra está parada por que cancelar o empenho que diga isso que informe aos vereadores o que não pode acontecer é uma obra que teria duração 18 meses simplesmente cancelam não dão nenhuma satisfação à população não dão nenhuma satisfação para o vereador que atua na área que eu fui reeleito 10 mil votos da votação dos 15 mil e 55 votos que eu tive 10 mil votos estão lá dentro então a cobrança está muito grande em cima de mim e eu quero respostas eu quero respostas eu não posso é esperar o novo governo assumir para ter resposta das minhas questões pontuais que é o Rio da Prata então senhor presidente é um desabafo eu queria cobrar resposta aproveitar aqui que o nosso Sá está sempre antenado nas questões que os vereadores colocam aqui mas não está adiantando muito não está adiantando muito não porque tem um mês mais ou menos usei dessa tribuna para falar de quatro ônibus que foram lacrados em Campo Grande e pode ir lá hoje que os ônibus continuam rodando está brincando está lá a numeração do ônibus é a mesma continua circulando nas ruas de Campo Grande então parece senhor presidente às vezes a gente fica até eu fico particularmente meio chateado eu venho aqui representar a população não estou fazendo nenhum favor não não estou fazendo nenhum favor na minha obrigação mas também tem que ser obrigação da prefeitura do governo do estado atender bem a população dessa cidade desse estado não se pode como meu pai dizia à época entrar por um ouvido e sair pelo outro não tem que ser uma reflexão os secretários todos tem que fazer uma reflexão dar uma resposta à altura do questionamento de quem de fato fiscaliza que é uma das nossas atribuições o que não pode senhor presidente é a câmara servir só para votar e nada mais do que isso criar leis é uma função importante estamos aqui para isso mas a nossa outra função é fiscalizar os atos do poder executivo e nessa fiscalização tem que ter ecos para que de fato o nosso questionamento aqui da tribuna ou por escrito através de nossos gabinetes ou através de requerimentos de informações de fato sejam soluções sejam dadas a grandes problemas da nossa região então é um lamento eu hoje mesmo uma área até compartilhei com vossa excelência que é de Santa Margarida o eleitor mandou uma mensagem para mim e falou vereador a praça do bairro 29 de março estava de vento e poupa de repente do nada não concluíram a praça e também sequer foram lá retiraram tubos retiraram bancos está aqui a foto está aqui no meu facebook está aqui no meu whatsapp aí eu pergunto e o respeito com a população não tem? acabou? eu questionei vossa excelência e a vossa excelência falou não não é a área que eu atuo e aí? aí todos os dias eu vejo no RJTV o RJTV móvel o RJTV móvel onde a fundação parques e jardins está entregando uma praça nova seja em Campo Grande seja em Bangu seja em tudo quanto é lugar então eu vou ter que acionar o RJTV para que de fato a população tenha uma praça concluída é isso? o vereador então não serve mais para nada? o que serve a partir de hoje é o RJTV? então a partir de hoje eu vou começar a não subir mais nessa tribuna senhor presidente mas a ligar para o RJTV e fazer o seguinte vem fazer uma vistoria na minha clínica na clínica da família do meu bairro vem fazer uma vistoria na praça lá de Santa Margarida que o eleitor que o morador o cidadão nem falo de eleitor o cidadão carioca apresentou aqui o seu questionamento é o jeito até 31 de dezembro o prefeito ainda é Eduardo Paes então até 31 de dezembro os secretários todos da administração direta e indireta tem que dar conta do seu compromisso se ano que vem o novo prefeito sentar e resolver mudar aí é um problema do novo prefeito até 31 de dezembro eu gostaria de receber as informações e as respostas pertinentes a região onde eu moro muito obrigado senhor presidente não havendo o orador escrito a presidência franqueia a palavra não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos está suspensa a sessão está reaberta a sessão terminada a primeira parte do grande expediente passa-se a segunda parte o orador inscrito é o senhor vereador Raymond que dispõe de 20 minutos senhora presidenta senhores e senhoras vereadoras cumprimentar também os servidores da prefeitura que de maneira de maneira muito correta ocupam esse espaço que de maneira nenhuma pode ser considerado casa dos vereadores mas casa dos munícipes portanto casa de quem faz essa cidade andar e nós sabemos a qualidade que tem os servidores da prefeitura e que dão conta e muito bem de tocar essa cidade apesar de todas as mazelas que ela carrega consigo então quero cumprimentá-los e dizer que hoje certamente será novamente uma tarde de vitória para aprovação do projeto de lei 171 que garante a vida de vocês eu quero ao iniciar a minha fala dizer da minha da minha tristeza no dia de hoje apesar de toda a dimensão da fé que carrego e que pretendo carregar por minha vida com a perda de um grande amigo da assessoria do nosso mandato o nosso querido Alair Rebeck que faleceu na manhã de hoje em Santa Cruz Alair é um companheiro que está comigo desde o início da nossa jornada aqui na Câmara Municipal e que é uma liderança daquelas lideranças que a gente inveja das comunidades eclesiais de base na região de Santa Cruz notadamente a comunidade de Santa Veridiana então quero aqui não agora mas durante o expediente a partir das quatro horas durante o processo de votação vou requerer ao presidente da mesa que concedamos a sua memória um minuto de silêncio então quero fazer esse registro pela pela passagem deste grande amigo grande amigo Alair Rebeck que é da nossa da nossa assessoria que faleceu na manhã de hoje também é com muita tristeza que a gente hoje celebra o passamento do nosso querido doutor Modesto da Silveira esse advogado que defendeu os mais pobres que defendeu os trabalhadores que defendeu aqueles que foram durante a ditadura militar perseguidos e torturados doutor Modesto da Silveira ele certamente goza da premiação daqueles homens justos daqueles homens corretos que viveram entre nós e que marcaram a sua presença e que disseram porque vieram a este mundo então também durante o momento de votação vou solicitar a câmara ao presidente que tenha também um minuto de silêncio tanto para o nosso querido Alair Rebeck que é que é da assessoria do nosso mandato desde o início de nossa presença aqui quanto também do nosso querido doutor Modesto da Silveira eu venho também a essa tribuna porque a vida continua a vida prossegue e aqueles que fazem o bem nós sabemos que eles não morrem eles permanecem nas nossas ações portanto doutor Modesto da Silveira presente Alair Rebeck presente sempre presentes queria fazer uma saudação especial hoje aos músicos brasileiros hoje dia 22 de novembro é dia dos músicos e eu saúdo esses músicos brasileiros porque na verdade essa homenagem eles homenageiam com a sua música com a sua criação os artistas que criam tocam estudam e ensinam as melodias e harmonias que emocionam a humanidade há milhares porque não dizer há milhões de anos em um momento que a cultura é tão ameaçada no nosso país é tão ameaçada no nosso estado precisamos mais do que nunca agradecer aplaudir e homenagear o dom e a dedicação de mulheres e homens que se dedicam a música esse instrumento essencial na formação cultural e também da identidade nacional e da cidadania o papel da música é quase infinito com apenas sete notas ela constitui um universo amplo que alegra celebra conforta ajuda ensina e cura não sei se por coincidência os jornais brasileiros anunciam hoje que uma pesquisa realizada nos Estados Unidos comprova alcances ainda maiores da música o estudo revela que o treinamento musical pode contribuir para um melhor desenvolvimento do cérebro das crianças quanto mais cedo aprendem mais desenvolvem conexões das fibras cerebrais tudo isso reforma a proposta do nosso mandato construído com homens e mulheres que vivem da música na cidade do Rio de Janeiro contida no projeto de lei 145 de 2013 que pretende implantar o ensino da música nas escolas municipais do Rio de Janeiro tanto nas etapas da educação infantil como do ensino fundamental agregar a música ao ensino regular trará benefícios para o aprendizado geral e para o desenvolvimento das crianças será um reconhecimento a importância da música em nossas vidas será um reconhecimento às mulheres e aos homens que realizam a música com seus instrumentos com seus corpos e com suas vozes que a aprovação desse projeto 145 de 2013 venha rápido abrindo um novo campo de trabalho para os músicos brasileiros e um novo campo de conhecimento para as crianças da nossa cidade viva a música brasileira vivam os homens e mulheres que vivem da música e que fazem a música humanizar a nossa cidade o nosso estado o nosso país e o nosso mundo quero também levantar um próximo tema ainda nesses minutos que me restam para lembrar de um processo que nós sabemos muito bem porque nós todos os da minha geração e até de uma ou duas gerações abaixo vivenciaram muito bem nos tempos nos tempos em que governava o nosso país o PSDB que é o processo de privatização que sucateou a empresa de trens do Rio de Janeiro que sucateou o Banerj e que entregou as nossas riquezas aquilo que eram os nossos tesouros entregou para a iniciativa privada portanto dizendo que o estado tem que ser magérrimo dizendo que o estado não pode ter consigo essas empresas hoje nós estamos de certa forma um pouco atônitos com as notícias que nos chegam em relação a política do governo federal para o banco do Brasil o banco do Brasil nós sabemos é uma empresa mista em que o governo brasileiro é o seu maior acionista a direção do banco do Brasil anuncia que hoje anuncia hoje que a partir do início do ano serão fechadas 402 agências no Brasil e outras 379 agências serão transformadas em postos de serviço é bom a gente lembrar que só no Rio de Janeiro a promessa de fechamento de agências vai tomar por exemplo a agência da presidente Vargas a agência da Gonçalves Dias agências de Copacabana do Leme de Ipanema agência do Meier agência da Cidade de Deus agência do Complexo do Alemão quando nós olhamos para esse quadro nós conseguimos muito bem compreender onde é que o governo quer chegar as pessoas talvez menos informadas pensem assim o banco do Brasil é deficitário mas enganadas estão ao pensarem dessa forma o banco do Brasil é superavitário o banco do Brasil dá lucro e dá muito lucro para os seus acionistas e portanto dá muito lucro para o governo brasileiro que é o seu maior acionista só para nós termos uma ideia muito rapidamente para a gente compreender o banco do Brasil teve nos últimos nove meses sete bilhões de lucros sete bilhões de lucros foi o que o banco do Brasil obteve nos últimos nove meses dois bilhões e cem milhões de reais foi a remuneração paga a acionistas e portanto ao governo brasileiro que é o maior acionista do banco do Brasil o banco do Brasil tem uma vocação social que é um banco que não apenas tem que se comparar aos grandes bancos comerciais ou os grandes bancos privados quem de nós é que não se lembra do Banerj quem de nós não se lembra que existia o Benji que existia o Banestado que existia o Banespa que existia o Nossa Caixa que existiam diversos bancos brasileiros bancos que eram do povo brasileiro mas hoje se nós olharmos para a nossa história do Brasil se nós olharmos para a nossa história atual nós perceberemos que além do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal nós temos apenas o Itaú e é bom a gente lembrar que o presidente do Banco Central é do Itaú não podemos esquecer isso além do Itaú nós temos o Bradesco e temos o Santander temos três bancos além do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal três bancos o que o governo do senhor Michel Temer que é um usurpador porque não obteve votos para sentar-se a cadeira da presidência da república o senhor Michel Temer é bom que se diga ele disse há poucos dias que não queria que ninguém dissesse isso mas eu aqui da minha tribuna eu aqui da tribuna que o povo do Rio de Janeiro me deu eu de todos os espaços onde uso a minha militância política não me canso de dizer o senhor Michel Temer que é um usurpador o que ele quer é de certa forma sucatear o Banco do Brasil que é uma riqueza do povo brasileiro para entregá-la certamente ao Itaú ao Bradesco e ao Santander quer entregar as riquezas do Brasil quer entregar quer entregar aquilo que ainda nos resta que nos resta para a iniciativa privada eu me lembro muito bem lá pelos idos de muitos anos atrás quando ainda tínhamos a Rede Ferroviária Federal como patrimônio nosso eu me lembro que fui fazer uma visita eu era pároco da igreja de São Sebastião nos Capuchinhos e sempre que eu recebia uma visita no Rio de Janeiro as pessoas diziam para mim ah queríamos que você nos levasse para conhecer o Rio eu dizia o que é que vocês querem conhecer do Rio ah queremos conhecer o Corcovado queremos conhecer o Pão de Açúcar queremos conhecer a Orla de Copacabana e eu dizia eu os levo e levava as minhas visitas para conhecer com uma condição eu também levarei vocês a Central do Brasil tomaremos um trem e iremos para a Zona Oeste da cidade para vocês conhecerem o que é o subúrbio o que é a Zona Oeste da cidade e sempre fazia isso me lembro que certa vez nós estávamos visitando Campo Grande fazendo um passeio em Campo Grande uns amigos lá eu desci do trem e fui para a casa desses amigos almocei com as minhas visitas lá e na volta voltei para pegar o trem com esses meus amigos que me visitavam aqui no Rio e o meu anfitrião de Campo Grande disse para mim assim escuta você quer passar pela roleta ou você quer passar pelo buraco da tela eu disse não entendi você quer passar pela roleta pagando passagem do trem ou você quer passar pelo buraco da tela eu disse eu passo pela roleta e ele disse para mim a maioria das pessoas passam pelo buraco da tela o buraco da tela da rede ferroviária era o sucateamento que o governo fazia para dizer ao povo brasileiro está vendo é deficitário está vendo não tem jeito está vendo o governo não consegue administrar é preciso entregar entregar para a iniciativa privada é a mesma coisa a mesma coisa que o senhor Michel Temer presidente usurpador do Brasil faz no direcionamento da política para o banco do Brasil esse banco que é responsável por tantas políticas sociais dentre elas a agricultura familiar dentre elas os pequenos agricultores dentre elas luz para todos dentre elas também juntamente com a caixa o financiamento imobiliário o que eles querem fazer é dizer para nós que são deficitários para justificar para o povo brasileiro que eles tem que vender o banco tem que entregar o banco para o Itaú tem que entregar o banco para o Bradesco tem que entregar o banco para o Capital tem que entregar o banco para o Mercado tem que entregar o banco para o Santander é isso que eles estão fazendo é este o buraco na cerca que o governo de usurpação brasileiro quer fazer para delapidar o nosso patrimônio para acabar com o nosso patrimônio é bom a gente lembrar que nesse pacotinho de maldades do governo federal vocês servidores da prefeitura que estão aqui lutando por seus direitos e que nós nos alinhamos a sua luta vocês trabalhadores da prefeitura do Rio de Janeiro das indiretas que estão aqui lutando por aquilo que é direito de vocês vocês saibam nesse processo de negociação com o Banco do Brasil o governo pretende botar para fora do Banco do Brasil como demissionários nove mil bancários são nove mil famílias colocadas na rua a partir de fevereiro sobre a alegação de que o Banco do Brasil nós não conseguimos governar como não consegue governar como não consegue administrar se o Banco do Brasil nos últimos nove meses deu sete bilhões de lucro para os seus acionistas distribuiu dois bilhões e cem milhões como rendimento aos seus acionistas e o seu maior acionista é o governo brasileiro então terminando já o meu tempo aqui eu quero fazer coro a todos os bancários todos os bancários eu conheço de dentro o Banco do Brasil eu sou bancário do Banco do Brasil licenciado sem remuneração licenciado para com licença e interesse para assumir o meu mandato mas sou de uma família de bancários tem dois irmãos duas irmãs concursados do Banco do Brasil conheço o Banco do Brasil por dentro a sua estrutura por dentro e o que esse governo quer fazer com o Banco do Brasil é simplesmente uma covardia um desrespeito com o patrimônio do povo brasileiro muito obrigado descontado o tempo destinado ao grande expediente passa o prolongamento a mesa dará ciência das proposições recebidas mensagem 163 solicitando o arquivamento da emenda número 3 a este projeto de lei número 1340 2012 os vereadores que aprovam e a segunda estão aprovados requerimento 1841 2016 requerendo a mesa diretora na forma regimental concessão da placa de homenagem agradecimento e reconhecimento ao servidor público municipal da cidade do Rio de Janeiro conforme a resolução 1233 de 2012 a Marcos de Oliveira Couto por relevantes serviços prestados no exercício e suas atividades os vereadores que aprovam e a segunda estão aprovados requerimento 1842 de 2016 requerendo a mesa diretora na forma regimental concessão da medalha de São Francisco terceiro milênio a senhora Thais Azevedo Ganine Rabib veterinária protetora e ativista da causa animal por seus relevantes serviços prestados a esta casa de lei os vereadores que aprovam e a segunda estão aprovados requerimento 1843 de 2016 requerendo a mesa diretora na forma regimental concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Claucir Conceição Costa coronel do corpo do corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro pelo relevante serviço prestado senhores vereadores que aprovam e a senhora estão aprovados requerimento 1844 de 2016 requerendo a mesa diretora na forma regimental concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Rodrigo Gonçalves da Silva tenente coronel do corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro pelo relevante serviço prestado senhores vereadores que aprovam e a senhora estão aprovados discutado a matéria do prolongamento passa a hora do dia tramitação especial regime de urgência em segunda discussão projeto de lei também para discutir projeto de lei complementar número 171 2016 mensagem 161 2016 de autoria do poder executivo que convalida os atos praticados com base do decreto número 41478 1 de abril 2016 da outras providências para discutir o vereador César Maia vereador dispõe de 15 minutos senhor presidente muito rapidamente o projeto de lei ele reafirma uma decisão da prefeitura administrativa que vinha assim até 2008 deixou de o ser em 2009 e agora em 2016 o prefeito Eduardo Paes num decreto ele retoma o entendimento que era o entendimento anterior agora através de um projeto de lei essa decisão se torna firme e permanente faltava apenas senhor presidente um pequeno item havia uma discussão na quinta-feira se uma emenda poderia criar algum problema de tramitação não pode uma emenda segundo a discussão não interrompe rigorosamente nada eu tive a ocasião de conversar sem respeito com o próprio prefeito e o próprio prefeito me garante que o custo adicional é muito pequeno é nada menos de 400 servidores 347 e ele disse que vai sancionar a emenda que foi apresentada apenas senhor presidente quero cumprimentar os servidores é uma vitória de todos vocês e também é uma vitória dos aposentados que é aqueles que precisam mais todos nós vamos chegar lá e precisamos muito do apoio que nós não vamos ter por mobilização nós aposentados por razões de idade muitas vezes de impedimento de mobilidade apenas isso senhor presidente a presidência tem a honra de registrar a presença do vereador eleito Felipe Michel obrigado pela presença e a honra de registrar aqui as galerias cheias servidores municipais que possam vir aqui sempre a casa de vocês em encerrar a presidência vai suspender a sessão por cinco minutos para examinar que foi dada a entrada uma emenda do nobre vereador César Maia com as assinaturas existe aqui um requerimento que solicita retirada de algumas assinaturas então temos que fazer aqui uma a mesa diretora uma contagem aqui para ver de que forma a mesa diretora irá proceder está suspensa a sessão por cinco minutos está reaberta a sessão a presidência informa todos os vereadores pela ordem seu presidente que a emenda é constitucional apresenta um número regimental de assinaturas e a a presidência vai passar a palavra pela ordem da nova vereadora e depois irá suspender a sessão se caso nenhum outro nobre vereador que queira fazer a questão de ordem é poder produzir os avulsos das emendas para a avaliação de cada parlamentar então pela ordem do novo vereador Leonel Brasola Neto senhor presidente e senhores vereadores eu queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do grande advogado e político Modesto da Silveira que foi advogado eu queria ler só uma singela homenagem a este grande herói brasileiro e que deu a vida pela democracia foi advogado que mais defendeu os presos políticos no Brasil de origem humilde filho de lavrador do interior de Minas Gerais foi também lavrador até virar operário aos 16 e 17 anos trabalhando com pedra e aço assim se forjou o homem íntegro advogado advogado humanista que veio do povo pelo povo lutou politicamente e com as armas do direito as armas da democracia foi ferrenho militante pela anistia senhor presidente só pode pedir para fazer senhor presidente pela ordem vereador Alexandre Esquerdo não eu não acabei senhor presidente só para queria um pouco de silêncio e uma o respeito pelo menos respeito ao morto a presidência vai acatar mas o novo vereador só pedir silêncio então no plenário não vereador a questão de ordem é no propósito parecido então a gente vai encaminhar só para me terminar essa homenagem a esse cidadão brasileiro que deu a vida pela democracia e se hoje nós temos a liberdade de discutir política foi homens como Modesto da Silveira que se colocaram à frente dessas questões para que a gente pudesse falar em liberdade e democracia então eu queria mais essa homenagem a esse ferrenho militante pela anistia e pela volta do estado democrático de direito é sintomático senhores vereadores que neste momento de trevas e de perda dos direitos e de conquistas dos trabalhadores nesses tempos de políticas mesquinhas e traições um ícone da luta democrática da estatura de Modesto da Silveira é e sempre vai ser em outro plano um grande exemplo para todos nós brasileiros o Brasil está matando os bons brasileiros seu presidente Modesto da Silveira presente queria pedir um minuto de silêncio pela ordem vereador presidente também quero pedir um minuto de silêncio aos quatro policiais mortos na queda daquele helicóptero os heróis que estavam lutando pela sociedade contra o crime que são o capitão William de Freitas 37 anos subtenente Camilo Barbosa de 39 anos o major Rogério Melo de 36 anos e o terceiro sargento Rogério Félix a presidência acata a questão de ordem a solicitação dos novos três vereadores Alexandre Leonel Brizola Neto o vereador Reimão e o vereador Alexandre Esquerdo que tem o mesmo propósito um minuto de silêncio então está acatado o 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 E aí A presidência Suspende a sessão Até a produção dos avulsos Está suspensa a sessão Está reaberta a sessão E a presidência informa E comunica aos vereadores Que os avulsos já estão à disposição Então a presidência suspende Por dois minutos Para que possa ter a avaliação Inclusive das comissões para os pareceres Está suspensa a sessão Está reaberta a sessão A presidência informa Como foi colocado Que foi apresentada a emenda E já está Todos os vereadores estão com avulsos E vou solicitar as comissões Para poderem proceder Os seus pareceres Convido a comissão justiça e redação O novo vereador Tiago Carribeiro Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Todas as pessoas Que hoje nos acompanham Servidores Do município do Rio de Janeiro Demais funcionários Aqui dessa casa É um momento muito delicado Porque trata-se de uma emenda Que incluiria os aposentados Não tenho dúvidas Que nenhum vereador Aqui dessa casa Se negaria a votar Qualquer benefício Para os aposentados Do município do Rio de Janeiro Ainda mais Da administração indireta Que tanto fizeram Por essa cidade Seja na Rio Luz Na Sete Rio Na Rio Urb Seja qual for a função Que ocuparam No município do Rio de Janeiro Nós poderíamos aqui Que tentar discutir O caráter técnico Que seria o tamanho do impacto Que até hoje Não nos foi apresentado A nenhum dos vereadores Aqui dessa casa Soube agora há pouco Que seriam aproximadamente 300 aposentados Mais ou menos Que seriam 342 aposentados Que seriam mais ou menos Beneficiados Mas a gente não tem noção Do impacto Mas quem seria eu Para discutir Uma ordem técnica De orçamento Com o autor da emenda Um dos vereadores Na qual eu tenho Mais respeito Nessa casa Prefeito Três vezes Da cidade do Rio de Janeiro Deputado constituinte Secretário de fazenda Do estado do Rio de Janeiro Uma pessoa que goza Do meu total respeito E admiração Mas eu não poderia ir contra Também As servidoras Que hoje estão E atividade E que já teriam Pelo projeto Que foi mandado Pelo executivo O seu direito garantido Essa emenda Se tornaria inconstitucional Pelo fato Como ela foi colocada No artigo 72 Inciso 1 Da lei orgânica Do município do Rio de Janeiro No artigo 113 Inciso 1 Da constituição Do estado do Rio de Janeiro No artigo 63 Inciso 1 Da constituição federal Ela diz muito bem Muito claramente Que nenhum Nenhum parlamentar Pode emendar Mensagem do executivo Que o onere depois Portanto Eu não teria como Dar um parecer condicional Mas agora mesmo Já mandei uma mensagem Falei com o prefeito Eduardo Paes Para que ele mande Uma nova mensagem Colocando somente Os aposentados E eu garanto Aqui a vocês Que ao lado dos membros Da comissão de justiça Dessa casa E peço A ajuda E o auxílio Dos demais vereadores Que compõem as comissões Que serão responsáveis Que nós faremos O parecer conjunto E colocaremos A votação Logo depois Que ele mandar E pode contar Comigo Com o meu voto E o caminhamento Para o voto positivo Mas no momento agora Eu sou obrigado A votar inconstitucional A emenda Do vereador Cesar Maia A presidência Convida Os outros Novos vereadores Que fazem parte Da comissão Que se faz necessário Pelo regimento interno Para que todos Possam se manifestar Convido o vice-presidente Vereador S. Ferraz Senhor presidente Estou aqui nesse momento Também para realmente A gente está Vendo a situação Que está hoje A cidade O Brasil inteiro Com esses problemas Nós sabemos muito bem Que esse é um momento difícil Mas nós não podemos deixar De pensar e ver Os aposentados Do município Todos Os funcionários Do município E eu acho que O caminho é esse A comissão De justiça Vai dar Por inconstitucional A matéria Constitucional Inconstitucional Então o parecer Do novo vereador Vice-presidente É inconstitucional Novo vereador Jorge Braz Senhor presidente E os colegas Vereadores Eu gostaria De deixar Registrado Como já Meus companheiros Se posicionaram Hoje nós Temos uma realidade No estado do Rio de Janeiro Que eu não gostaria Para ninguém Pessoas que receberam Tantos direitos E depois O estado Não tem como Cumprir E os parlamentares Serão obrigados Amanhã A pagar um preço Muito mais alto Por isso Então O município Do Rio de Janeiro Na verdade Depende de nós Não são os aposentados Não são os 342 347 Todo o município Do Rio de Janeiro Depende hoje De nós E amanhã dos senhores Porque daqui a pouco Eu estou indo embora É hora de se legislar Com responsabilidade Sem querer dizer Que qualquer um Seja responsável Então Por esta ótica Ou nós tornamos O município Do Rio de Janeiro E lutamos por isso Uma ilha No estado Ou empurramos O município Do Rio Para o que O estado É Hoje em dia Essa é a realidade Nua e crua E podem ter certeza Que se depender de mim Eu não empurrarei O município do Rio de Janeiro Ele será uma ilha Será um oásis Nesse deserto Portanto Eu sigo o voto Do relator Meu presidente Nobre vereador Tiago Caribeiro Pela inconstitucionalidade Muito obrigado A presença informa Que o parecer Foi o nome Pela inconstitucionalidade Pela comissão Justiça e redação E informo Que as outras comissões Não se fazem Necessário De emitir Seus pareceres Então a emenda Fica prejudicada Vai ao arquivo Agora o projeto E para discutir O projeto Vereador Doutor Jarin Para discutir Vossa excelência Dispõe de 15 minutos Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Como eu disse Semana passada Eu queria Parabenizar Todos os funcionários Da administração indireta E Parabenizar A comissão de justiça Todo vereador Tem direito De apresentar emenda Né E eu sou favorável Por isso que eu assino Todas as emendas De todos os vereadores Porque é importante Que todos os vereadores Tenham a possibilidade De expor as suas posições Né Esse motivo Pelo qual Eu respeito A posição das emendas Dos vereadores Mas de maneira alguma Poderia Esse projeto Ser encaminhado A evado De inconstitucionalidade E Que fosse corrido O risco De que os Trabalhadores Da administração Direta Fossem prejudicados A partir dessa emenda Então eu queria Parabenizar A comissão de justiça Pela Pela postura E a coragem Política De o fazer E queria Encaminhar Favoravelmente Ao projeto Do Projeto Do PLC 171 Dos 2016 Dos funcionários Da Rio Luz Sete Rio Rio Urbe E Muito obrigado Senhor presidente Não havendo mais quem queira discutir Encerrado a discussão Em votação A matéria O projeto requer Acordo de maioria absoluta Os postos de votação já estão liberados Os postos de votação já estão liberados Obrigada Aplausos 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 O presidente vai encerrar a votação Mais algum vereador Aplausos Aplausos Mais algum nobre vereador Que eu não tenha conseguido votar Então a presidência vai encerrar a votação Total Vereador Reimão Como vota a vossa excelência Já encerrei Como vota a vossa excelência Vota Já encerrou Como vota a vossa excelência Sim Então sim Total 40 vereadores votando Sim 39 Um não O projeto está aprovado Está dispensado A redação final Segue autógrafo Presidente 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 Decalação de voto Seg2 Peração de voto Presidente, declaração de voto, vereador Marcelino de Almeida. Olha, senhor presidente, funcionário da prefeitura, meus parabéns, parabéns para essa casa que esse ano fez duas justiças aqui dentro, dos fiscais de atividade econômica e agora desse trabalho que é tão merecedor de vocês que são funcionários e concursados. Parabéns a vocês e parabéns a essa casa que foi a inventadora. Valeu, um abraço aí a vocês. Valeu. Decaração de voto. Decaração de voto, vereador Tiago Carribeiro. Senhor presidente, eu queria desejar os parabéns a esses servidores que hoje aqui estão, aos parabéns aos servidores que hoje não puderam estar aqui porque estão em serviço, mas dizer que a minha alegria só será completa quando também pudermos incluir a possível mensagem do prefeito Eduardo Paes, que hoje mesmo, hoje mesmo eu continuarei cobrando para que ele mande para essa casa, também incluam os aposentados, porque esse direito é de todos vocês. Decaração de voto, vereador Reimão. Quero parabenizar os servidores da prefeitura e parabenizar os vereadores, de modo particular, quero ressaltar aqui a presença da vereadora Rosa Fernandes, que pilotou esse projeto e que o levou a esse sucesso na tarde de hoje. E quero aproveitar, aproveitar, vereador Carlos Caiado, aproveitar a minha declaração de voto para dizer aos vereadores que tenham carinho e responsabilidade com o nosso glorioso América. Porque o América tem um projeto de lei para ser votado e que, portanto, nós precisamos, nós precisamos, eu sou conhecedor ali da Campo Salles, onde está o América, sou morador daquela região há mais de 30 anos, sei muito bem como é que esse projeto é importante para a nossa cidade. Tem muita coisa, tem muita coisa sendo dita por aí, mas nós precisamos compreender isso. A revitalização ali do América é uma revitalização não só para Tijuca, mas para toda a cidade do Rio de Janeiro. Então vamos ter atenção, vamos ter carinho, vamos ter cuidado com o nosso glorioso América. Por favor. Declaração de voto, vereador Doutor Jairinho. Queria usar a palavra aqui para parabenizar o vereador Carlos Caiado na condução dos trabalhos da presidência, dessa votação e da outra votação. Queria parabenizar, na Vossa Excelência, a condução desse trabalho e o vereador Tiago Carribeiro na condução da Comissão de Justiça. Declaração de voto, vereadora Leila do Flamengo. Aos queridos amigos da Sete Rio, da Rio Luz, da Conlurbe, da Rio Urbe e de outros que estejam aí também, eu quero na minha despedida, no final do ano, eu me emociono olhando para vocês, para agradecer durante todos esses anos. E antes de ser vereadora, a Praia do Flamengo tem a maior obra de praia do Brasil, graças à capacidade de vocês, técnicos da Prefeitura, que elaboraram esse projeto. E desde 92 está pronta e está tudo maravilhoso. agradecer a Rio Luz, está aqui, a nova iluminação do Parque do Flamengo. Todos diziam para mim, é um suicídio para você, uma vereadora distrital, para eu ficar no PMDB. Eu digo, mas eu tenho palavra. O prefeito liberou a iluminação do Parque do Flamengo e eu vou até o fim. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, a Sete Rio, que eu vi nascer, quando entrei como chefe de gabinete do secretário municipal de administração, José Frejá. E na época, a Fete Rio, nascendo com estrutura micro, e logo após o governo, eu fui trabalhar por um período com vocês e aprendi a conhecer profundamente a cidade. E trabalhei na pesquisa da garagem subterrânea, que isso tem que acontecer no Rio de Janeiro. A Sete Rio, a Prefeitura solicitar, e a iniciativa privada vai fazer e resolver esse monte de carros estacionados nas ruas. Então, o trabalho de vocês e todas as funções, viva a Colurbe! A Colurbe é o Rio de Janeiro, é a número um. Obrigada a cada um de vocês. Mas eu não estou largando vocês, não. Eu vou continuar brigando pelaquela região e seus bairros. Obrigado! A presidência quer informar e justificar a ausência do presidente Jorge Felipe, que está adoentado em tratamento médico, não pôde estar presente no dia de hoje. Declaração de voto, vereador Edson Zanada. Senhor presidente, inicialmente, quero aqui manifestar como líder do Partido dos Trabalhadores nessa casa, o papel fundamental de vocês, funcionários, que de uma forma... de uma forma ordeira e disciplinar, caminharam para a conquista desse direito. Um direito que, conforme o nosso vereador, o senhor César Epitácio Maia se preocupa com a questão do inativo e do aposentado e das pensionistas, que certamente o princípio constitucional da retroatividade, garantido aqui pelo vereador Tiago Carribeiro, será feita também uma mensagem para esse reconhecimento, porque é uma questão de mérito acima de tudo. Então, vereador César Maia, o senhor não fique na angústia da preocupação de conquistar o direito daqueles que trabalharam, que se dedicaram por muitos e muitos anos. Mas, especialmente para vocês, que são da Rio Luz, independente dos outros segmentos, seja da Secretaria Municipal de Transporte ou da Secretaria Municipal de Conservação e Serviço Público, dizer que também, indo embora dessa casa, no dia 31, tudo o que eu pedi, desde o presidente, José Henrique Pinto, ao Almi, ao Daniel, ao Iberê, ao PC, eu quero dizer para vocês que vocês são parte ativa na questão também da segurança pública dessa cidade, porque luminosidade traz mais segurança para o povo. Muito obrigado. Declaração de voto à vereadora Tereza Berga. Tereza Berga. senhores, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, claro que eu estou muito feliz, eu acho que hoje, se fez justiça, é uma classe trabalhadora que tanto contribui com a nossa cidade. Então, acho que nós, aqui, hoje, mais do que nunca, especialmente, levamos dignidade, levamos o direito a estes trabalhadores, como eu disse, que estão lutando, que estão sempre trabalhando pela nossa cidade. Parabéns a todos, muito justo, justíssimo, o que foi votado aqui hoje. Muito obrigada. Mais algum novo vereador com declaração de voto? Não, então passem a matéria seguinte. Qualquer dia. Em tramitação especial, regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão, em votação, projeto de lei 2030-2016, mensagem 158-2016, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para exercício financeiro de 2017. Em votação, os vereadores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. A matéria voltará em primeira... Em segunda discussão, em primeira sessão. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1977-2016, de autoria do Poder Executivo, mensagem 155-2016, que determina que o município do Rio de Janeiro se retire da autoridade pública olímpica, APO, e da outras providências. Senhoras e vereadores, que aprovam, mas como estão... Vai caminhar, ordinária da presidência, a presidência refaz a fala, a mesa diretora está informando, está pendente o requerimento de adiamento da matéria por duas sessões. Senhoras e vereadores, que aprovam o adiamento por duas sessões da matéria. Senhoras e vereadores, que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Tecido solicitado verificação nominal pelo vereador César Maia. O adiamento da matéria por duas sessões, que está pendente da sessão anterior. E a assessoria técnica possa liberar o painel? Está liberado. Está liberado. Está liberado. – Obrigado. 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 Os senhores vereadores que estejam em seus gabinetes, na Casa Legislativa, que possam vir aqui votar. O senhor vai encerrar a votação. Encerrado a votação, total 16 vereadores, impedido o presidente, 17 total, 5, 4, 12, não. Não há coro para deliberar sobre o requerimento. Votará em votação. A tramitação ordinária, em segunda discussão, coro de maioria absoluta, projeto de lei 1931-2016, autoridade do vereador professor Rogério Rocal, declara o loteamento portal da Prata localizado na rua Adalto, Câmara, número 383 do Rio de Itaprata, em Campo Grande, como área de especial interesse social para fim de regularização for diária. O projeto requer a coro de maioria absoluta. O senhor refaz da fala, não haveram o que queira discutir, encerrado a discussão e votação. O projeto requer a coro de maioria absoluta. O posto de votação já está liberado. Lembrando aos novos vereadores, que é o segundo projeto a ser votado, se não der a coro, temos o terceiro, se não der, respectivamente, não teremos condições da continuidade aos trabalhos. Obrigado. A presidência vai encerrar a votação, os vereadores que estejam em seus gabinetes, na Casa Legislativa. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, o total é 14 senhores vereadores, não acordam para dar continuidade aos trabalhos de hoje. A presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.